provérbios africanos o caçador não se cobre de gordura e vai dormir perto do fogo o caçador que persegue um elefante não para para tirar pedras nos pássaros um tigre não deve proclamar seu orgulho o homem não vai longe de onde cozinha o milho se não tapar os buracos terá de reconstruir o mal entra furtivamente como uma agulha mas depois se revela como um carvalho não se pode esconder a fumaça se acender o fogo a paixão e o ódio são filhos da bebida que se embriaga lembre-se depois da tempestade há sempre um arco-íris o rio enche-se graças aos pequenos riachos até que os leões tenham seus próprios historiadores as histórias de caça continuarão a glorificar o caçador nunca se esquecem as lições aprendidas na dor não olhe onde você caiu mas onde você escorregou e enquanto você reza vá fazendo a união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença tente dormir em um quarto fechado com um mosquito e aí